Muito fácil comprar seu seminovo aqui na Luzon, Avenida das Torres, veículos selecionados, não é João? Exatamente, certificados também. Vamos mostrar o Golf. Golf 1.6 2010, roda de liga, ar-condicionado, banco de couro, direção hidráulica, uma pequena entrada e parcelas de 635. Muito bom, e o Golf? Golf Trend, vermelho, com direção hidráulica, ar-quente e trio. Uma pequena entrada e 451 na parcela. Olha que parcelinha, é Saveiro. Saveiro, trem de cabine estendida, 2011, com 9 mil quilômetros, direção hidráulica, ar-quente e trio. Uma pequena entrada e parcelas de 535. Para fechar a C3? Um C3, único dono, GLX 1.4, 2006, ar-condicionado, direção, trio, ar-quente e limpador de embaçador. Uma pequena entrada e parcelinhas de 408. Bom, Avenida das Torres, 1411. 1411, próximo do portal. Telefone? 3381, 8000. Vocês compram carros também, não é João? Compramos e aceitamos carta de crédito também. Maravilha, vem negociar.